Cara, ele vai te empurrar, olha pra trás, mano, ele vai empurrar o patch Não, 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 não Fala, gente, que fala, Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente à origem do Dead Long Legs O pai, a versão masculina da Mommy Long Legs A gente já viu várias origens aqui, já vemos verdadeiras histórias da Mommy Long Legs e outras coisas E hoje a gente vai ver qual que é a verdadeira história do Dead Long Legs, mano Aquela aranha gigantesca que dá o dobro da Mommy Long Legs Praticamente dá duas Mommy Long Legs, aquele Dead, mano Então hoje a gente vai ver esse vídeo, bora ver É do Game Toons, então praticamente a gente já sabe que a origem vai ser insana demais Então bora ver esse vídeo, bora fazer esse react Se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de FNAF, Jogos de Torre em geral e muito mais Se inscreve até o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não achar o sininho que ele buga, entra aí que o dia tem vídeo, beleza? Ok, men Só bora colocar aqui do começo, colocar a legendinha pra gente ler e bora ver esse filminho, velho Oh! Já começa assim, velho, com ele comendo os Uggs versus Olha isso, mano Tá ligado? Ele tá comendo todos os Uggs, velho Pra quem não sabe, existe o Uggverus, que é todos os Uggs existentes, mano Todas as cores existem de Uggs E ele tá comendo os Uggs, mano Caraca, eu tô muito ansioso pra ver como é a origem dele Ah, ele Então esse é o Dead Long Legs Ou será que é alguma das crianças, mano? Esse pai deve ser ele mesmo, porque ele tem cara mesmo de ser do... que era do bem e virou do mal Então deve ser o Dead Long Legs Não te preocupe, parceiro Eu vou encontrar você Vou te devorocer desse lugar, de uma vez por todas Oh! Caraca, mano Eles vão ser devor... Mano, eles estão embaixo Eles estão embaixo Da tubulação A única coisa que pode acontecer com eles é eles serem devorados Ok Não devorei eles, Dead Ok Dead, não devorei eles Um apito De comboio Sua como uma presa para mim Caraca, ah, é o trem Mano, esse daqui é o trenzinho de Pop Playtime 2 É o trenzinho de Pop Playtime 2 Que a gente vê no trailer Tá bem, então apertando... Ahn... Pat Longbottom Memorial Oh! Caraca, velho O Dead Long Legs vai devorar o Player e a Poppy Mano Mano, pensando muito bem aqui Aquelas mãos mecânicas Pode ser do Dead Long Legs Sabe aquela mão mecânica que a gente viu no teaser? Então Provavelmente pode ser dele Porque vai ter um vilão muito pior que a Mommy Long Legs no jogo Do Pop Playtime 2 E a única coisa que a gente vê dele É as garras lá, mano Então, se pá O Game Toons acertou, velho Vai existir o Dead Long Legs em Pop Playtime 2 Caraca, mano Se ele existir, a gente tá muito ferrado Vai ter duas aranhas gigantes perseguindo a gente Duas Ok Oh! Que que ela vai fazer, velho? Ah, ela vai apertar o freio Eles mataram o Dead Long Legs, mano De tão forte que isso tá voando Ok Arquivos Sala de arquivos Praticamente dentro dessa sala Deve ter alguma coisa com referência ao Dead Long Legs Alguma história, alguma coisa sobre a fábrica Certeza vai ter alguma coisa aqui Ok Caraca, tem muito livro Eu nunca na vida lia todos esses livros, velho Vocês teriam coragem? Comenta aí Ah lá, vão contar a história dele Acharam um livro Um arquivo escondido, no caso, né I'm sorry When are you all opening? I have a job interview to get to and Ah No tours till Monday What do you want? It's me Patty Longbottom You're about the job? Patty Longbottom Ok Esse é o nome do Dead Sente, Sr. Longbottom Sente, Sr. Longbottom Mano É o mesmo Cientista do mal Que fez merda com a Mommy Long Legs Que fez merda com o Hug E agora praticamente vai fazer merda com ele, velho Com o Patty Não, velho Cuidado, senhor Cuidado, senhor Ok Ele tá falando que ele é um grande fã do trabalho do cientista Eu não seria muito fã, não, senhor Porque ele transforma as pessoas em Huggy Hugs Ok Ele tá falando que ele não encontra ninguém, tipo, bom o suficiente pra trabalhar na fábrica Você está disposto a fazer qualquer coisa para brincar? Nessa hora a gente já consegue ver a mente perversa do cientista Já tá pensando em transformar ele, velho Já tá pensando em fazer alguma coisa, alguma experiência com o Patty Eu não... Mano, não Sai, mano Sai correndo daí, velho Sai correndo daí Não era nem pra você tá aí dentro, cara E vocês? Se vocês fossem numa entrevista de emprego Ou alguma coisa assim Convidado pra ganhar muito dinheiro dentro de uma fábrica de brincade abandonada Você iria? Mano, eu já estaria bem longe desse lugar Ok Ah, é o Brum Ele tá consertando os Brum E essa é a família dele O que você tem lá, Longbottom? Nada São esses seus filhos? Eles são tão bonitos Não, eu não tenho nenhum filhos Eu não tenho nenhuma família Você mantém uma foto de um filho de alguém de alguém de alguém em seu pocket? Não, eu sou um fotógrafo no lado É para o meu portfólio Aham O que? Bom, eu tenho uma boa notícia para você Oh, é? Eu decidi... Mas eu entendi muito bem Por que ele esconderia que ele é pai de duas crianças? Por que ele esconderia que ele tem filho? Será que para trabalhar na fábrica tem que ser uma pessoa que não tem filhos? Não tem nada na vida? Talvez Porque é isso que o cientista quer Uma pessoa assim para ele transformar em monstro Ou fazer uma experiência Porque pessoas assim ninguém vai lembrar, né? Porque não tem ninguém para lembrar deles Então simplesmente dá para fazer a experiência muito suave Meu Deus Ok Ok O que é isso, mano? Ele vai empurrar você, cara Ele vai te empurrar Olha para trás Mano, ele vai empurrar o pet Não, 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 não Não Mano, ele empurrou o pet Ok Caraca, mano. Será que em dois minutos e meio a gente descobre a história? Policiais! Ai, é o detetive. Ah, eu tô achando que o detetive é o filho dele, mano. É o filho dele que ele tá tentando resolver o mistério do pai. Porque se a foto foi jogada fora e esquecida, por que ele teria uma foto praticamente igual, mano? Então, praticamente, o Daddy Longlegs é pai do detetive. Sei lá, mano. Pode ser. John, ele é meu parceiro. Ah, é a parceira da polícia. Ah, entendi. Entendi, mano. Entendi. Praticamente, ele é um detetive da polícia e ele foi fingir que era uma pessoa normal, que ele era uma pessoa que precisava de um trabalho e tudo mais. E entrou dentro da fábrica pra desvendar o mistério do Playtime Co. Mas ele não conseguiu, por que ele foi jogado pelo cientista dentro da lata lá, né? Do líquido. Caraca, velho. Então, o Daddy Longlegs é um detetive. Caraca, velho. Caraca, velho. Aqui, mano. Ele ficou doido, velho. O que ele vai fazer, mano? O que ele vai fazer, mano? Uou! Caraca, mano! Será que ele matou? Estrague a surpresa. Ó, mano, ó, mano. Ele tá meio estranho isso daí, porque simplesmente o cientista... Se for ver, a Mami Longlegs, a transformação dela foi igualzinho do Dead Longlegs. Ela caiu, tipo, num negócio rosa e transformou ela na Mami. Ele caiu numa parada meio preta, azulada, essas coisas, e se transformou no Dead. Não mostrou ele caindo, pode ser que aconteceu outra coisa, ou até a Mami tendo infectado ele, porque a Mami, por ela ser uma aranha, ela deve ter essas presas. Deve ter mordido ele e transformado ele também em um monstro. Pode ter sido isso que aconteceu, não sei. Pela capa do vídeo dele, foi isso que ele mostrou. Depois eu mostro pra vocês quando acabar a animação. Caraca, velho, se a gente for ver a capa oficial do vídeo... Se liguem, essa é a capa oficial. Origem do Dead Longlegs. Então, praticamente, não mostrou a Mami Longlegs, tipo, dando uma mordida fatal no pescocito do Dead Longlegs. Então, provavelmente, vai ter a continuação da história, porque a história não acabou, simplesmente não teve a continuação. Até a Poppy fala que eles não podiam sair de dentro da biblioteca sem saber a continuação da história. Então, mano, alguma coisa super terrível a Mami fez. Porque não teria ela na capa do vídeo se ela não tivesse feito alguma coisa. Então, a continuação da história vai ser a Mami mordendo o Dead Longlegs. Ou o Pat, ou o John, que tá praticamente que é o detetive. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Animação insana. O canal dele existe várias animações diferentes, que a gente já reagiu. A gente já reagiu a essa, já reagimos a essa. Mano, tem muitas animações. Uma mais insana que a outra. Inclusive, ele tá aqui a Mami Longlegs. Sade Origem Story, mano. Triste Origem História. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo por aqui, goste de Pop Playtime, goste de FNAF, jogos de terror em geral, muito mais. Como Evil Nights, Scream e outros jogos. Se inscreve, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias, que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não não se inscreve, porque se ele buga. Entra que todo dia tem vídeo. Deixa o seu like, que é muito importante, porque quando você dá o like, o vídeo divulgado, pessoas que não são inscritas, já ajuda demais o canal a crescer. Comenta o que eu achar dessa história. O que vocês acham? Será que foi a Mami mesmo que mordeu ele e transformou ele? Comenta aí o que vocês acham. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri